Porque um dia, depois do Congresso aprovar a PEC da Gastança, Lula anunciou parte de seus ministros. Foram mais 16 nomes que se somam aos outros 5 já divulgados. Ainda restam outras 16 pastas para acomodar os aliados de Lula e Silvio. Vamos falar de alguns nomes aqui entre os escolhidos de hoje. Alexandre Padilha para relações institucionais, Márcio França para portos e aeroportos, Aniele Franco para desigualdade racial e, talvez uma surpresa, enfim, Geraldo Alckmin ficou com a pasta da indústria e do comércio. Um outro nome também que é importante lembrar, o Jorge Messias para a Advocacia Geral da União. Ele que ficou conhecido em 2016 quando era subchefe de assuntos jurídicos da Dilma. A gente tem, inclusive, a gente conseguiu resgatar aquele vídeo. Acho que vale a pena para a gente comentar aqui no programa Oeste Sem Filtro. Ah, é o Bessias. O Bessias. Temos o vídeo no ponto? Vamos lá. Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar uma coisa. Seguinte, eu estou mandando o Bessias junto com o papel para a gente ter ele e só uso em caso de necessidade, que é o termo de posse. Aham. Tá? Ah, tá bom, tá bom. Só isso. Você espera aí que ele está indo aí. Tá bom, estou aqui. Fica aguardando. Tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida. Tchau, querida. Tchau. Tem várias pérolas para a gente comentar aí sobre esse assunto. Diga lá, Silvio, mandando o papel e o Bessias nessa, né? Olha, veja. Bom, ele vai ser advogado-geral da União, né? Então, até que enfim, ele vai poder entregar o papel para alguém, né? Como advogado-geral da União. Mas o fato é que essas indicações, esses nomes todos que aparecem agora, acontecem um dia depois da votação da PEC da Gastança. Então, o que o Lula fez? Ele empurrou essa votação da PEC até o limite, negociando com o tal do Centrão, chame como quiser, aqueles partidos que negociam os seus votos em troca de alguma coisa no futuro. Leia-se cargo, emenda e queremos que não aconteça novamente um mensalão no futuro. E no dia seguinte, ele diz, eu não vou entregar nada, eu vou nomear todo mundo ali do PT, da esquerda, os meus aliados, estão aí os nomes todos. Pois bem, a renovação da Câmara vai ser de 40%. Então, quem negociou, muita gente, na verdade, comprou foi terreno no espaço, na Lua, não vai acontecer nada. Não vai ganhar os cargos que foram prometidos. O PT vai montando, a esquerda vai montando esse gabinete de transição, transação, enfim, que tinha mil pessoas, maior da história já registrada, não tinha cadeira para as pessoas sentarem no CCBB, onde eles se reuniam mil pessoas. 67 do núcleo duro, investigadas ou delatadas durante a Lava Jato, ou seja, pessoas que estão sendo reabilitadas para a política depois de ter uma longa, extensa ficha corrida, mal feitos ao país, estão sendo reabilitadas. E aí a gente vê o Geraldo Alckmin, o Geraldo Alckmin, enfim, está lá, é o vice, ganhou um cargo de ministro da indústria, era uma pasta que estava no guarda-chuva do Paulo Guedes, quando o Paulo Guedes montou o super-ministério da economia para acabar justamente com esse loteamento, com esse fatiamento da principal área, o vetor de condução do governo, que é a economia. E aí o Geraldo Alckmin disseram, vai ser ministro da indústria, o que o Geraldo Alckmin vai fazer? Nada. Diga lá, Augusto. Olha aqui, a gente vive, não foi por falta de aviso, todo mundo sabe que o Lula, que se gaba de não abandonar nenhum companheiro pelo caminho, abandona todos e decide tudo no PT. Nada acontece sem o aval do Lula, ou a autorização do Lula. É ele que está nomeando, como sempre fez, como sempre fez, é ele que escolhe. Foi uma farsa, como tantas, essa história aí do, como é que é, tem um nome bonito, é Gabinete da Transição, na papelada lá, Gabinete de Transição. Eles ficaram reunindo 900 desocupados, mais de 900, que estavam organizando, eles planejaram o que se fazer nas diferentes áreas antes que fosse escolhido alguém. E aí eles entregam, o senhor pode jogar no lixo, como vai fazer, porque o ministro, como dissemos aqui, estamos esperando o 1º de janeiro. Mas se isso acontecer, nós vamos ter no ministério, por exemplo, a indústria e comércio, é isso? Isso. O Geraldo Alckmin, aparentemente, ele deve acreditar nisso, porque voltou à cena do crime, aparentemente ele está acumulando as funções de vice-presidente e de ministro. Vice-presidente não tem função nenhuma. Ele substitui, eventualmente, o presidente, sem que o presidente deixe de exercer o cargo. Só no Brasil, você faz a cerimônia de posse do vice-presidente quando o presidente viaja, e aí o vice fica aqui sem fazer nada e o presidente está exercendo o cargo. Isso acontecia quando as notícias iam por cabograma, por cabo, telegrama, era a telefoto que se usava. Imagine agora com o avanço nas comunicações, o avanço no digital, então se precisa de vice-presidente. Então ele agora passou o Alckmin a ser ministro. Um dos trinta e quantos? É, vão ser um trinta e sete. Indemissível do cargo. O Lula, o Lula não esquece, não aprende nada, não esquece nada. O Lula, a hora que ele lembrar que foi insultado, ouviu as verdades do antigo Alckmin, ele vai demitir esse ministro. Ele vai sentar ali numa reunião, a cadeira dele tem a mesma altura das outras. E ministério da indústria do comércio é nada. É nada. Ele faz isso da mesma forma que ele está agora provocando. humilhando, que bom, as duas lá que fizeram o L. Ele está oferecendo o cargo que estava reservado em tese a Marina Silva, que é o Ministério do Meio Ambiente, a Simone Tebet, que queria o Ministério do Bolsa Família, que ela falava. Pois bem, ele não só vai humilhar uma delas, se não humilhar as duas, dando a um terceiro o ministério, o que ele está fazendo com que elas briguem. Estão brigando por esse cargo. Também vai ser o que o Lula decidir. Então esse espetáculo é o espetáculo da subserviência. A vassalagem merece esse tratamento. Tinha vários disputando um ministério aí que a Janja resolveu dar para uma amiga. É isso. Aconteceu. Isso é o Lula. É o Lula sendo Lula. Alguém se surpreendeu? Só os idiotas e os oportunistas. Quer completar, Silvio, rapidinho? Só lembrar que o Alckmin foi escolhido porque os dois nomes que foram indicados, que ele tentou, recusaram o convite. Porque são, de fato, empresários. Ele não conseguiu colocar um empresário na pasta da indústria. Por que será? É a terceira opção. Isso aí, Filza. Como bem lembrou o Augusto, a senadora Simone Tebet está escanteada, por enquanto. Ela que apoiou o Lula no segundo turno. Desejável foi o Ministério do Desenvolvimento Social, Augusto. A pasta do Futuro Bolsa Família, que foi dada ao senador Wellington Dias. É como o Severino queria aquele presidente da Câmara, o Severino Galca, queria a diretoria de Furaposso, da Petrobras. Diga lá, Filza. Quem escolhe o presidente da República é o povo, não é o TSE. Enquanto o TSE não explicar o desvio padrão nas urnas inauditáveis a favor do Lula, esse governo não é legítimo. Nada do que venha dele é legítimo. Acabamos de entrevistar um prefeito, Mato Grosso, que é um empresário, representante do setor de produtores rurais, que carrega o Brasil nas costas. Todos eles desejam legitimamente as explicações que a autoridade eleitoral não dá, só responde com intimidação. Então, nada disso aí é governo, nada disso aí é legítimo, nada disso aí é representação popular. Eu acho importante demarcar essa posição, porque eu acho que se a sociedade exigir como um todo que isso seja aferido e colocado à vista de todos, a história pode ser um pouco diferente. Ana, também quero acrescentar aqui mais um ingrediente, porque chamou atenção o discurso do Lula hoje, ao agradecer os presidentes do Senado da Câmara pela aprovação da PEC da Gastança. Vamos ver um trechinho. Eu queria começar o dia de hoje agradecendo, não primeiramente a vocês, mas agradecendo ao presidente do Senado, ao presidente da Câmara, aos líderes dos partidos políticos, ao líder do governo, aos senadores, ao líder do Senado, à aprovação da PEC ontem. Eu acho que é a primeira vez que um presidente da República toma posse e começa a governar antes da posse. E aí, Ana, a primeira vez que um presidente toma posse e começa a governar antes da posse é um escárnio, né? É um escárnio, de novo. Nós vamos cair na, eu diria, histórica entrevista com o prefeito, porque nós estamos diante de uma ditadura que não está respeitando a Constituição. É muito difícil nós debatermos qualquer coisa se não vale. Nós não temos um norte para mais nada. Nós não temos um norte jurídico, nós não temos um norte institucional, porque o STF atropela todas as premissas do Congresso. Essa PEC é uma delas. Lembrando que o Gilmar Mendes tirou o Bolsa Família dessa PEC, ou seja, o valor do Bolsa Família pode sofrer aumentos que estão fora do teto de gastos. Agora, é interessante que muitos que fizeram cara de nojinho para o Bolsonaro, ah, não é presidenciável, sem olhar exatamente o lado técnico do governo dele, os ministros, não vou nem repetir aqui, que a gente sempre fala, agora, o principal, tirar Paulo Guedes e colocar Fernando Haddad é para acabar. Essa gente, nós falamos sobre o Armínio Fraga essa semana, muitas jornalistas aí de emissoras que demonizaram e desumanizaram o presidente Bolsonaro durante quatro anos, agora, não, está todo mundo com medo. Pois bem, o último tweet agora, dessa turma que fez o L e que está vendo toda essa toada inconstitucional tomando conta do nosso país com uma gangue que quer voltar à cena do crime, como muito bem disse o Geraldo Alckmin, o último agora foi o João Moedo, que tweetou o seguinte, O Congresso aprovou a PEC que autoriza 200 bilhões de estouro no teto dos gastos e elimina este mecanismo. O valor é mais do que o dobro necessário para atender os programas sociais e o Brasil perde a âncora fiscal. O novo governo comemora, o cidadão brasileiro deveria lamentar, tweetou João Moedo, um dos principais peões aí do tabuleiro contra um governo extremamente técnico, com defeitos, com críticas pontuais, e nós fizemos ao longo dos últimos dois anos, fizemos essas críticas de maneira madura, mas agora vem João Moedo complementar a turma do Armínio Fraga, agora eu estou com medo. Ora, vocês colocaram o Jack estripador para dentro de casa e queriam que o Papai Noel sentasse à mesa de jantar?